Game Optimizing Surface, ou se você preferir, GOS. O que seria o serviço da Samsung que está limitando todos os aplicativos de dezenas de smartphones Galaxy? Bom, nesse vídeo aqui você vai entender o que é o Game Optimizing Surface, como ele está afetando o seu smartphone e quando que isso vai ser resolvido. Para você descobrir tudo isso e muito mais, já deixa o seu like embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta! Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC, meu povo, é o seguinte. Bom, nas lives e vídeos aqui do canal, por sinal tem live aqui todo dia, 8 e meia da noite, tá? A gente fala dos assuntos diversos sobre o mercado de smartphones, da tecnologia e tudo mais, e vídeo todo dia aqui também. Mas nas lives aqui do canal a gente tem comentado muito sobre o GOS, que é o Serviço de Otimização de Jogos da Samsung. Logo de cara eu vou te explicar o que é esse serviço, tá? O Game Optimizing Surface foi criado com o propósito de melhorar o desempenho de jogos nos smartphones Samsung. E o GOS da série S22 está pré-escalado para otimizar o desempenho da CPU e da GPU. E evitar o aquecimento excessivo a jogar o jogo por um longo tempo. Então, ou seja, é um serviço que foi criado no princípio, num propósito muito bom, tipo ser humano. Mas acabou se perdendo no meio do caminho. Ao invés do Game Optimize otimizar os aplicativos de jogos, no caso, ele começou a capar o desempenho em 46% de mais de 10 mil apps. Isso gerando consequências inimagináveis até mesmo, eu imagino, pela própria Samsung. Os smartphones da linha S, por exemplo, não participam mais do Bankmark por conta de uma tal, vamos dizer, fraude? Não sei. Mas é o que foi considerado pela equipe do Bankmark e AnTuTu, porque o Game Optimizing Surface estava capando outros apps, exceto os aplicativos de Bankmark. Aí fica complicada a situação. Mas, João, afinal, o que é capar? É você simplesmente não ter o melhor desempenho do seu aparelho. Imagine que você comprou ali um Galaxy S22 e ele tem o desempenho de um Galaxy A52. Bom, você comprou um S22 esperando o melhor desempenho do planeta, afinal ele tem o Snapdragon 8 Gen 1, dependendo da sua região. E ele vai ter um desempenho no Snapdragon 700. Exatamente isso que o Game Optimizing estava fazendo. Ao invés dele equilibrar a CPU e a GPU para ter um melhor gerenciamento dos jogos, não. Ele estava capando o desempenho dos aparelhos. Eu recebi aqui uma atualização no meu Galaxy S21 Plus, tá? E nele sim é descrito a correção do Game Optimizing Surface. Aqui no Brasil, a linha S22 ainda não recebeu essa atualização, tá? Só que eu posso mostrar aqui para vocês, eu estou botando na tela aqui agora. Vocês estão vendo aí, ó, que está falando dos detalhes dessa atualização. Eu desci aqui embaixo e está falando, ó, serviço de otimização de jogos. O desempenho de CPU e GPU no início da execução de um jogo não será limitada. Será mantido um recurso de gerenciamento de desempenho com base na temperatura do aparelho. O modo alternar gerenciamento de desempenho do jogo será disponibilizado no Game Booster. Serão permitidos aplicativos de terceiros para ignorar o serviço de otimização de jogos, tá? Então a Samsung já está corrigindo esse recurso e ele funcionando realmente para mexer apenas nos jogos e não nos seus aplicativos. E assim, 10 mil aplicativos é complicado. A minha torcida é para que esse aplicativo seja resolvido o mais rápido possível. Porque a One UI, eu acho que ela nunca esteve num momento tão bom. Tanto em design quanto de interface. Ela está num momento muito bom. E esses problemas de Game Optimizing, de coisa aqui, coisa ali, prejudicando o desempenho dos Galaxy, não acho que seja uma boa coisa, viu, Samsung? Mas, João, afinal, esse Game Optimizing afeta quais aparelhos? A principal linha afetada pelo Game Optimizing Service é a linha Galaxy S22, que está sendo afetada em 46%. Ou seja, você tem um Snapdragon 8 em 1 e ele está sendo afetado, está ali mais ou menos com metade do desempenho que ele é capaz de fazer no seu smartphone em todos os aplicativos. Mas também, como vocês viram, eu acabei de mostrar meu Galaxy S21, que também recebeu o update. Ele tem aqui o Exos 2100. Eu imagino que a maioria dos dispositivos Samsung tem, sim, o Game Optimizing instalado. Mas, João, eu consegui desativar ele por aplicativo de terceiro. Bom, vocês viram aqui que a Samsung permitiu isso agora, né? Então, tem muita gente que conseguiu desativar o Game Optimizing por um app de terceiro. E, na verdade, você só está fingindo que desativa. Não desativou nada. Então, realmente, você tem que esperar aí o update para o One UI 4.1, que foi o que chegou aqui no S21 Plus. E que está sendo corrigido esse problema, tá? Eu imagino que linha Galaxy S22, Galaxy S21, desde o FE até o Ultra, linha S20 e também, possivelmente, smartphones também da linha A. Dá uma conferida se tem o Game Optimizing CFC. E o que eu recomendo é atualizar o seu dispositivo o mais rápido possível assim que chegar à atualização, tá? E dá uma olhada se tem essa descrição aqui da correção de otimização de jogos, tá? Porque aí, realmente, o serviço vai só afetar os seus jogos e não o restante dos aplicativos. A minha esperança é que o S22, por exemplo, quando atualizar e chegar a essa correção do Game Optimizing, até mesmo o Instagram melhore. Porque o Instagram também é um dos aplicativos que estão sendo prejudicados pelo serviço. Bom, coloca aqui embaixo nos comentários. Você entendeu o que é o Game Optimizing Service, o GOS, esse simbolozinho aqui? Pois é, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se já chegou a atualização e que corrija ou não o problema no seu Galaxy, coloca aqui embaixo nos comentários. Aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e também assiste esse vídeo aqui, meu povo. É isso aí, tomara que chegue no S22 logo, né, mano? Meu Deus, foi caro o bichinho, foi caro. É isso, um beijo no cheiro, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.